. 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 em Lima, no Peru, e vai para Porto Mão é, 10 dias aí você tirou 30 dias para turismo 30 dias está adorando o passeio a desfrutar a desfrutar um prazer em conhecê-lo paramos, oh, 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 onde estamos? aqui, as margens 2023 Brasil 2023 é Brasil é, 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 o grupo mototurismo exato aí a moda dele 1250 Adventure e aí, Daniel foi o que ele me deu aqui um cigarro, não foi? um cigarro de menta aí o símbolo da menta um frio desse tem que fumar tem que beber, tem que fazer tudo bacana 2023 Brasil 2023 vai na minha cidade Instagram comunitário sim oceano Atlântico é é lá, águas calientes todo, todo, vai passar por aí bacana então vamos lá viva Chile viva Chile viva Brasil viva Brasil viva Peru e viva Bolívia vou para Bolívia também Bolívia e viva la vida nós estamos ladrinhos ultra assim é que mais? não te entendo muito pero que viva a vida sim mas satisfação de pilotar de moto viajar de moto é, o melhor 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 vamos vamos tenho que seguir é